Eu não tinha como me sustentar fora dele, eu não tinha como sustentar a minha mãe. Nesse dia eu fiquei tão horrorizado, tão chocado, tão indignado, tão com ódio daquele filho da puta. Deus me perdoe, mas a vontade que eu tinha era de enfiar uma faca no meio. Coisas que doeram principalmente em mim, era com a caminha e não me fazia tudo aquilo. Até então eu era uma outra pessoa. Eu não era aquele mocha que eu me tornei durante o tempo. Eu não sou assim, eu não era assim.